Olá amigos do canal Chakra Justo, estamos aqui com mais um vídeo de nosso canal. Hoje vou dar uma dica para você, como está acabando e eliminando as traças. Aquela praga que fica nas paredes, né? Quando você acorda de manhã está cheio daquelas traças penduradas na parede, no teto. A dica então, que eu andei pesquisando e fiz o teste, funcionou, é essa aqui. Você usar o vinagre, pode ser vinagre de qualquer marca, tá? Marca não importa. Você vai pegar o vinagre e vai misturar meio a meio, meia medida de água e meia medida de vinagre. Ou seja, se você quer fazer uma medida de um litro, você vai colocar meio litro de água, meio litro de vinagre, vai misturar bastante. Você pode colocar também alguns cravos, aquele cravo que usa para fazer doce, e colocar no meio também, que ajuda. É um ótimo repelente. Você vai misturar bastante, colocar no borrifador e vai borrifar em todos os cantos, da parede, no teto. Vai borrifar nos cantinhos do guarda-roupa, atrás do guarda-roupa. E tomar muito cuidado para você não encharcar o guarda-roupa, para não apodrecer ele também. É só jogar aquela borrifada bem de leve mesmo. Só para estar deixando o odor. Porque o cheiro é um ótimo repelente e os bichinhos desaparecem. É uma dica então para você estar utilizando aí na sua casa, no seu trabalho, onde quer que você esteja. Eu já fiz o teste aqui e funciona perfeitamente. Principalmente eu já tive um grande problema aqui com traça, porque eu trabalho com muitas encomendas no correio. E tenho um excesso aqui de caixas. Estoque de caixas para mim está fazendo as embalagens, despachando no correio. Então as traças invadiram aquelas caixas, alguns buraquinhos que tem, aquelas frestas na caixa de papelão. Acabou que as traças entraram e se reproduziram. E quando eu fui ver, tomou conta. Tive que colocar fogo em todas as caixas, acabar com tudo. Comprar tudo novamente. Acabar com o meu estoque. E fiz esse esquema aqui com o vinagre. Para mim estar destruindo, acabando com as traças. É a dica então que eu dou para você. E tomar muito cuidado também, porque se você tiver muita traça aí onde você está, e ela invadir o guarda-roupa, vai picar todas as suas roupas. Elas furam buracos e acaba com tudo. Destrói tudo que vê pela frente. Roupas, papelão, qualquer coisa aí. Comidas, alimentação, tudo que vê aí o bichinho, destrói. Então está aí mais um vídeo para você no canal Chakra Justo, dando uma dica hoje sobre como acabar com as traças. Que é uma praga enorme aí. Peço a você para deixar um like aí no vídeo, se inscrever no nosso canal. E em breve eu posto mais vídeo para você acompanhar com a gente aqui. Tá certo? Obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.